Numa situação de bullying, os atletas, estudantes, esperam que os treinadores, professores, intervenham ativamente quando o bullying ocorre. O sucesso da intervenção do treinador, professor, tem implicações importantes em termos de como os estudantes devem ser efetivamente apoiados e de como a sua confiança e sensação de segurança podem aumentar. Ajuda a criança a entender que o seu comportamento agressivo nunca será tolerado, independentemente a quem será dirigido. Estabeleça métodos específicos e rigorosos de punição que serão utilizados se o bullying continuar. Seja um exemplo de comportamento positivo. Ao observá-lo, a criança aprenderá a tratar as pessoas à sua volta com boa vontade e respeito. Em situações que a criança tenha previamente demonstrado agressão, demonstre uma forma diferente alcançar o seu objetivo e resolver os problemas sem recorrer à violência psicológica ou física. Em situações difíceis, contactar um psicólogo especializado. Existem métodos especiais que podem ajudar a criança a aceitar as razões da sua agressão e ensiná-la a lidar com ela e a controlá-la.